PAUQUETA, SE INSCREVAM NESSE CANAL DO YOUTUBE, FAMILIA GAMER E A PORRA DO NU, DA, DO BAGULH DO DISCORD Até apaiou isso, mas se inscreve aqui Ajuda ele a gente chegar a uns 30 inscritos E PARA DE APARECIR MESSAGEM DO DISCORD, CARALHO E VAI A PORRA DO FAMILIA FORNEL E SE INSCREVE NESSE CAWAN AQUI E SE FODAM, SE INSCREVE LOGO, PORRA